Língua da girafa E se você respondeu a número 3, você acertou! Os olhos das girafas são grandes e sua língua de cor negra também Ela pode chegar até 45 centímetros de comprimento De volta com o Tudibicho, agradecendo seu carinho, sua participação, sua audiência E ó, conectados lá no Instagram, arroba tudibichotv, né? Manda sua foto, quero ver você na galeria aqui no Tudibicho E lá você já sabe, é o caminho Mas não tem só isso não, tem muito conteúdo bacana O que vocês gostam, top 1 sempre, são os vídeos engraçados Mas a gente coloca curiosidades, dicas, as reportagens em você Então já sabe, né? Arroba tudibichotv Simbora agora continuar o programa falando com o Dr. Luiz O que aconteceu essa semana lá no consultório dele? Chegou uns filhotinhos, né? Na verdade, a cadelinha deu cria E a gente vai contar como é todo esse processo Então a gente vai acompanhar Dr. Luiz vai contar quais são os cuidados Como é que foi o parto Como é que são os primeiros cuidados com os filhotinhos lá na clínica E depois em casa, a gente vai ver agora Então, para os pets, tanto cadelinhas quanto gatinhas Para você planejar uma gestação Ou mesmo que você não planeje, acaba acontecendo a cruz E ela tendo a barriga, né? É importante que tenha um acompanhamento Assim como nos seres humanos É preciso que seja feito o pré-natal e o pós-natal Esse acompanhamento é muito importante Para que você faça o check-up geral de saúde Da sua cadelinha, da sua gatinha Para que ela tenha condições de ter aquele parto Principalmente sozinho Um check-up bem feito, com bom acompanhamento Na grande maioria dos casos Evita que tenha necessidade de uma cirurgia, de uma cesariana E alguns outros problemas que podem ocorrer No pós-natal ou no próprio parto Assim como nas mulheres, também cadelas e gatas Estão sujeitas a eclâmpsia Apesar delas serem no pós-parto, não no parto A deficiência de cálcio e de alguns outros minerais Pode levar a complicações A não produção de leite E é muito comum cadelas parirem filhotes Serem natimortos Ou não terem experiência E não conseguirem fazer aquele parto sozinhas Precisar de um acompanhamento Num momento de dificuldade Como não conseguirem amamentar Aqueles filhotes no pós-parto Então a presença de um profissional Durante a gestação Para que faça o acompanhamento Tanto no antes, quanto no durante e o após Sempre é um benefício para a cadela Traz segurança para ela E para os filhotes que vão chegar também Em geral, cadelas e gatas Por instinto, são ótimas mães Sabem fazer o parto Sabem cuidar, sabem mamar Mas infelizmente nem todas as cadelas e gatas são assim Às vezes existe alguma dificuldade Principalmente no primeiro parto De entender o que é necessário fazer Desde o parto até os cuidados básicos Os principais motivos de problema com os filhotes Às vezes podem levar até a morte É a falta de alimentação regular Diminuição da temperatura O próprio pisoteio da mãe Sentar em cima, sufocar ou machucar Então é sempre preciso ter atenção com esses detalhes Os filhotinhos devem mamar em torno de uma hora e meia A cada duas horas, no máximo O intervalo não deve ser maior que isso Às vezes você precisa convencer a sua amiguinha A ir lá a cuidar dos filhotes É muito importante que eles mamem É muito importante que ela faça a limpeza Do xixi, das fezes deles Porque tudo isso vai gerar o estímulo hormonal E cada vez mais Elas vão adotando aquele comportamento maternal Mas é sempre bom estar de olho É sempre bom acompanhar Ter um profissional que te instrua Como você pode fazer isso Se ela estiver em casa Para que assim você tenha menos risco De perder algum filhote E tenha aí uma juventude Os primeiros meses tranquila Com seus novos amiguinhos Tudo o que você precisa para o seu pet Tem na Casa dos Criadores Olha só Bom pessoal A dica da Casa dos Criadores de hoje É sobre a forração Ou da sua gaiola Ou do seu cercado Para porquinho da Índia Quem tem hamster ou outros tipos de roedores Vai saber do que eu estou falando A maravalha é muito usada Para a forração de cercados e gaiolas Mas o mais indicado É o granulado higiênico Porque a maravalha às vezes solta Um pozinho que nem todos os roedores Se dão bem Às vezes causam uma alergia Ou um problema respiratório Aqui na Casa dos Criadores Essa semana A gente está com a promoção De granulados higiênicos Nós temos o específico para roedores Temos o coringa Para quem tem gatos Você também pode estar usando Como areia para gatos E temos o próprio para cães Todos eles estão na promoção A Casa dos Criadores fica localizada Na Avenida Barão de Mamanguape No bairro da Torre E temos também no bairro do Bessa Você pode estar procurando Essas duas unidades E adquirindo o seu produto Sim, bora ver o que é Que Liliane Raquel Aprontou essa semana E traz para a gente Sob o que ela até cantou Nessa reportagem A gente vai falar sobre beija-flor Sim, se você, né Tem vontade de ver esses pássaros Na varanda da sua casa No jardim, o que é que você pode fazer Para atraí-los A gente foi conversar com o Tiago Neri A Liliane, né A equipe toda Conversou com o Tiago Neri Conversou com o Vitinho Da Casa dos Criadores E com a pessoa que também ama Ver esses animais no seu jardim A gente mostra para vocês agora Cultivar plantas Se tornou um hobby Na vida de Flávio Com enorme variedade No jardim de casa Ele faz questão De manter todas as flores E plantinhas Muito bem cuidadas A gente mantém Sempre úmido, né A aguação aqui é Todos os dias Primeiro porque não pega água da chuva Aqui nessa parte do canteiro E a adubação também Que a gente faz sempre Cada dois meses A gente está sempre repondo O adubo Porque também ela tem contato direto Com o solo E também não pega água da chuva Então a gente Aduba sempre De dois em dois meses Tem adubo sempre Para que elas se mantenham Sempre vir sozinhas E cresçam sempre Direitinho E olha só Diariamente As flores Recebem visitinhas Para lá de especiais Os beija-flores Sou um beija-flor Beija-flor Beijão da flora Sou um beija-flor Beija-flor Beijão da flora Sou um beija-flor Dou um beijo E vou embora Beija-flor é lindo demais, né? Mas muita gente Não tem a oportunidade Igual o Flávio De ter um jardim Belíssimo como esse Mas tem solução O bebedouro Com água e açúcar Pode ser uma forma De atrair esses animais A gente tem o bebedouro Como uma fonte Nutricional para eles Mas a gente tem que saber Que o beija-flor Por exemplo Que eu acredito Que é o pássaro Que mais se atrai Por essa mistura De água e açúcar Que as pessoas querem Ter contato Ele não se alimenta Só de néctar Então ele se alimenta Também de pequenos insetos Ele complementa A sua dieta E aí às vezes Quando a gente coloca Isso de uma forma Muito ampla A gente acaba Privando esses animais De estarem na natureza O animal meio que fica Viciado A ter aquela comida fácil Próxima à casa dele Não em sentido de vício Mas se acomoda ali Então se a gente puder Estimular vegetação Flores de fato É bom Épocas do ano A gente não tem Flores disponíveis Dessa forma Então vale a pena Ter a nossa água Com açúcar lá Preparado de uma forma Correta Garantindo a higienização Que é o principal Então água e açúcar É um meio muito propício A proliferação bacteriana E fúngica E aí se a gente Não higieniza A gente pode estar Atraindo o beija-flor Para uma armadilha Porque o beija-flor É um animal muito sensível Então se ele se contamina Por fungo ou bactéria A chance desse animal Morrer é muito grande Então na verdade É que pode Mas tem que ser feito De uma forma muito responsável Com higiene adequada Então 5 horas da manhã Você colocou lá Sua água com açúcar É interessante Que ao final da tarde Você retire E higienize completamente Porque à noite Temos dois problemas Um é que mocegos Também são nectívoros Tem algumas espécies de mocegos Que ocorrem em João Pessoa Que se alimentam também Então ele pode ir lá E tomar água Pode contaminar A sua casa Com alguma doença Se você tiver animal doméstico Tem o risco De aproximar esse mocego Desses animais Então o ideal É só durante o dia Você deixa lá disponível Nunca mais do que 24 horas Ele também explica Que o açúcar Contribui para suprir As necessidades nutricionais Dos beija-flores E que existem alguns tipos Que são mais indicados Mascavo Como o demerara Vai fazer melhor Para aquela nutrição Do que o açúcar Que a gente tem Aquele açúcar branco Cristal Que aquele açúcar Ele tem um processamento Diferente Onde entra uma série De outros mecanismos químicos Também no processo E aí quando a gente Pega o açúcar demerara O açúcar mascavo Ele a gente tem Uma qualidade maior E para o animal Vai ser uma absorção De açúcares melhor Eles precisam muito Desse açúcar Esses animais Eles tem muito problema De hipoglicemia E aí quando a gente Dá essa água com açúcar A gente aumenta Os níveis glicêmicos dele E dá qualidade de vida também Olha só Aqui a gente tem um exemplo De bebedouro Como é que tem que ser feito Preparo Vitor Primeiro O que você deve fazer Você deve colocar a água Certo Aqui é mais ou menos Uns 500ml de água E você vai colocar o néctar Tem gente que utiliza Do açúcar Mas a gente indica o néctar Que é mais seguro Para o animal Aí você coloca o néctar Mistura a água Tampou Virou Só pendurar em algum lugar De preferência Que tenha plantas Certo Que vai atrair o beija-flor Essa ave Que é muito bonita Muitas pessoas Gostam de ter a presença Desse animal Ao redor da sua casa E o beija-flor Vem aqui na florzinha O colorido Atrai o beija-flor É isso Como é que ele chega Até aqui Isso O que é que vai atrair Ele vai É meio que uma ilusão Ele vai se enganar Ele vai achar Que isso daqui Realmente é uma florzinha E ele Pelo cheiro também Que o néctar Ele exala um cheiro Pelo cheiro E pelo Por ele perceber Que é açúcar Que é como se fosse Um docinho Ele vai tomar Dessa água E vai atrair o animal Uma cobra gargalhando Uma mamãe lontra Brigando com seu filho E pinguins Se divertindo Em uma praia São cenas comuns Na natureza Mas quando flagradas Pelas lentes De um fotógrafo Se tornam imagens Mais que inusitadas E engraçadas O concurso Fotógrafo do ano De comédia da vida selvagem Selecionou as fotos Mais divertidas De animais E criou um concurso Para eleger O melhor clique O concurso Que existe Desde 2015 Quer ajudar A promover A conservação De espécies silvestres E os habitats Naturais Deles De um jeito Leve E divertido Outras imagens Escolhidas Neste ano São estreladas Por cangurus Australianos Um macaco Bocejando E até um pássaro E um peixe Na situação Inusitada No Pantanal Brasileiro Fotógrafos Profissionais E amadores Puderam participar Da competição Um painel De especialistas Escolherá Os vencedores Quem for selecionado Pode ganhar Um safari No Quênia Uma assinatura Do Infinity Photo Que é um software Para edição de imagens Uma bolsa Para câmera E claro O grande prêmio De fotógrafo do ano De comédia Da vida selvagem Além dos artistas Os orangotangos Também serão premiados 10% Da renda Arrecadada No concurso Deste ano Será revertida Ao salve os orangotangos Selvagens Que preserva a espécie Dentro e nos arredores Do Parque Nacional Em Bornel A votação Também está aberta Para o público Escolher um animal Que mais achou Engraçado Bom dia menino Toca aí Aê mamãe E você também Toca aí Aê mamãe Isso aí Oh no Do you smell that They're coming Be gone Go away I'm a man of God Making my way back home Been a long day Time to see my Fluffy dog Glulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Eu não vou chamar a love, mas a love Oh no, I think I'm catching fios We're gonna wake Stormia and get out of here and show you guys her room Rise and shine No, I can't, no, I can't Wait to get out of here I'll see you at the movie I used to be so beautiful, now look at me My actions are unbeautiful, it's clear to see Come on and step out of the cage Turn a chapter, turn the page Do you ever look at someone and wonder What is going on inside their head O Tudo de Bicho vai ficando por aqui Deixa eu agradecer seu carinho, sua audiência Semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário Daqui a pouquinho o nosso programa vai estar todo disponível no portal T5 E também no Youtube pra que você possa rever e compartilhar com seus amigos Segue a gente, tá? Arroba Tudo de Bicho TV no Instagram Quero ficar coladinha com você Uma semana abençoadíssima de boas novidades Beijos e lambejo nessas cor gostosas da semana que vem Fui Tchau, tchau Tchau